O Lê Lê O Lá 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 O Lombadão já chegou para balar Bailão gostoso Você dança pra valer Bailão gostoso Vai até o amantecer Dança menina No ponto de violão Dança menina Mexe com meu coração O Lê Lê O Lá 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 A galera está gostando de dançar O Lê Lê O Lá 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 O Lombadão já chegou para balar O Lê Lê O Lê Lê O Lá 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 O Lê Lê Lá 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 Bailão gostoso, você dança pra valer Bailão gostoso, baila até o amanhecer Dança menina, no canto de violão Dança menina, mexe com meu coração Oh lê lê, oh lá lá lá, a galera está gostando de dançar Oh lê lê, oh lá lá lá, o lambadão não chegou para valar Oh lê, oh lê, oh lê, oh lê, oh lê lê, oh lê Legenda por Sônia Ruberti